Hoje a gente vai utilizar a nossa bancada de testes para fazer os ensaios de rotor travado e invasio desta belíssima máquina aqui, que é o motor de indução com rotor bobinado. Essa bancada aqui tem muitas funcionalidades, então algumas coisas a gente não vai utilizar. Basicamente, para esses dois ensaios a gente vai usar o nosso painel de controle, um varivolt, a nossa máquina e o reustato de partida. Então, basicamente, daqui para lá a gente vai fingir que não existe. Isso aqui são para outros ensaios, vamos ter que pensar nessa máquina como se ela estivesse sozinha, isolada. Porém, 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 a gente vai ter que combinar uma coisa aqui. Esse motor aqui, ele está acoplado mecanicamente nesse sistema. Então, rigorosamente, como vocês viram no vídeo anterior, a gente tinha que desacoplar a máquina para fazer o ensaio em vazio. Só que isso dá muito trabalho, para desacoplar a máquina e depois a gente vai ter que acoplar ela de novo. E aí, tem que alinhar a máquina, dá muito trabalho. Então, eu vou dar uma joininha aqui, a gente vai aceitar fazer os ensaios em vazio com a máquina acoplada. Basicamente, o procedimento é o mesmo, não vai mudar praticamente nada. A única coisa é que é bem provável que as perdas rotacionais que a gente vai medir vão ter um valor relativamente mais alto do que o que deveria ser, porque a gente está medindo a perda rotacional da máquina somada com as perdas rotacionais desse sistema aqui. Mas não vai ser grande coisa. Antes de começar os nossos ensaios, vamos recapitular alguns detalhes desse tipo de motor. Conforme a gente viu na aula introdutória, o motor de indução com o rotor bobinado, ele tem anéis no rotor que permitem o contato elétrico com as suas bobinas. É mais ou menos dessa forma. Essa máquina aqui tem um rotor, ele é bobinado e tem três anéis de contato. O contato é feito com escovas. Essas escovas são ligadas dentro dessa máquina, está dentro desse compartimento aqui. Tem um contato com o cordualhas que vai até a caixa de ligação. A gente consegue ter acesso ao compartimento de escovas abrindo essa tampa aqui. E aí aqui dentro a gente consegue ver as três escovas. Então da caixa de ligação, saem os cabos que vão ser ligados no varivolt para alimentação da máquina e os três cabos que vão para o nosso reostato de partida. E para entender melhor como funciona esse reostato, vale a gente abrir ele também. Essa é a parte interna do reostato. Aqui a gente tem as resistências que são separadas em três conjuntos associadas em série. Todos os contatos são colocados nesse painel onde é ligado o sistema de chaveamento que é sincronizado para as três fases do rotor. Para o início de partida, o cursor fica nessa posição. Aqui todas as resistências estão ligadas em série. Conforme a gente vai girando, esse sistema de chaveamento vai tirando aos poucos as resistências. A gente tem nove estágios aqui. E ele vai removendo elas até chegar no final da partida. Onde todas as resistências são curto-circuitadas. Para ilustrar, vamos pegar aqui um exemplo de curva característica de torque por velocidade. Coloquei valores percentuais para ficar mais genérico. Então no eixo Y nós temos o torque em relação à plena carga e no eixo X a velocidade percentual em relação à velocidade síncrona. Então vamos supor uma máquina de quatro polos, 60 Hz, de velocidade nominal 1740 RPM. Isso dá um escorregamento de mais ou menos 3,3%. Ou seja, a velocidade percentual fica em torno de 96,7% da síncrona, onde nós temos o torque nominal. Agora imagine a máquina trabalhando nesse ponto de operação e a gente impõe uma carga momentaneamente superior. Por exemplo, imagine que esse motor move um moedor de pedras. e de repente aparece uma pedra maior ou mais dura. A máquina vai perder velocidade e vai mudar seu ponto de operação, aumentando o torque e podendo então desempenhar o seu trabalho normalmente, sem maiores problemas. Imagina, chega uma pedra maior, ela perde velocidade, aumenta o torque e mói a pedra. Aqui colocamos um torque que pode chegar a pouco menos de 3 vezes o nominal, mas isso varia de máquina para máquina e pode passar bastante disso, pode ser 6, 7 vezes ou mais. Continuando nosso exemplo, agora imagine que esse moedor de pedra é carregado durante a partida da máquina, ou seja, a gente está nesta região da curva. Vejam que aqui, ao forçar o eixo do motor, a gente tem perda de velocidade, como antes, mas o torque, ele também cai. E isso pode acarretar em duas coisas. Ou a máquina vai demorar muito para partir, podendo assim superaquecer ou queimar mesmo, ou o eixo pode inclusive travar. Então para essa situação, onde a gente não pode partir a máquina em vazio antes de colocar carga, empregar um motor com um rotor bobinado pode ser uma boa ideia. Imaginem que essa é a curva de torque natural da máquina, ou seja, a curva quando o reostato está no final de partida. Se a gente colocar todas as resistências do reostato em série com as bobinas do rotor, a gente vai ter um deslocamento da curva de torque para o início da partida. Assim a gente vai ter muito mais força para a máquina vencer a inércia. Mas qual é o preço que pagamos para isso? Agora a máquina vai desempenhar o seu torque nominal em uma velocidade inferior, o que vai limitar o desempenho do motor. Por isso depois que a máquina partiu, a gente tira as resistências de modo a fazer a máquina voltar para a sua curva de torque normal. Então nesse nosso reostato nós temos nove estágios, e na nossa ilustração teríamos nove curvas características de torque por velocidade. Voltando agora para o nosso motor, antes de mais nada vamos analisar os dados de placa. Então aqui nós temos uma máquina trifásica, frequência da rede 60 Hz, potência nominal de 5 kW, isso é a potência no eixo da máquina, velocidade nominal de 1740 rpm, tensão de alimentação pode ser ligada em 220 ou 380, 220, 220 ligado em delta, 380 em y. E a corrente 18,38, corrente de linha para ligação em delta, e 10,64 para ligação em y. Essa parte aqui do secundário que mostra a placa é referente aos dados para o projeto do reostato de partida. Agora a gente vai começar com o ensaio de rotor travado. Relembrando, o ensaio de rotor travado a gente bloqueia o eixo da máquina e coloca a corrente nominal. Para isso, o nosso reostato de partida tem que ficar na posição final de partida, ou seja, a máquina vai estar sem nenhuma resistência ligada em série no rotor, vai ser um curto circuito. O que é intuitivo, visto que a gente quer ensaiar só o motor, e não o motor com resistências associadas ao rotor da máquina. Bom, nessa condição a máquina tem muito pouco torque de partida. Então a gente vai conseguir bloquear o eixo da máquina só segurando ele com a mão mesmo. Obviamente que a gente vai estar controlando a tensão com o varivolt. Se eu ligar ele em partida direta, eu perco a mão. Então aqui já está tudo pronto, é só colocar a tensão, ele não vai fazer praticamente força nenhuma, e colocar a corrente nominal que é 10,6 amperes. Então vamos anotar aqui os resultados do ensaio. A gente teve uma corrente de linha de 10,6 amperes, tensão de 48,36 volts, e potência trifásica de 551 watts. É importante lembrar que essa máquina está ligada em estrela, e a tensão nominal seria 380 volts. Agora façamos o ensaio em vazio, para isso nosso resultado de partida tem que ir novamente para o início de partida, ou seja, nessa posição a gente tem todas as resistências em sério, e podemos colocar tensão na máquina até tensão nominal. Agora que a máquina partiu, a gente pode remover as resistências do rotor da máquina. Vejam que ao mudar o ponto de operação, a velocidade vai subir consideravelmente. Com o motor operando em regime permanente, foram obtidas as seguintes medidas para o ensaio em vazio. Tensão de linha 380 volts, corrente de linha 5,31 amperes, e potência trifásica igual a 855 watts. A velocidade em regime permanente da máquina em vazio é de 1.791 RPM. Seguindo o roteiro, agora vamos encontrar os pontos para estimar as perdas rotacionais da máquina. Para isso vamos medir tensão eficaz de fase, medida em volts, corrente eficaz de fase, potência trifásica fornecida, medida em watts, e a velocidade no eixo do motor, medida em rotações por minuto. Esses foram os dados obtidos, e através deles a gente consegue plotar os gráficos, então da velocidade, corrente e potência, em função da diminuição da tensão. E aí 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 a partir desses pontos e dos dados obtidos nos ensaios anteriores, vocês têm todas as ferramentas para levantar o circuito equivalente da máquina, fazer a extrapolação dessa curva e encontrar uma estimativa para as perdas rotacionais. é isso aí pessoal, esses foram os ensaios de rotor travado e invasivo do motor de indução com rotor bobinado. Bons estudos! e aí e aí